Sou a Jusceli, jogadora do Sesc Rio Flamengo, e hoje eu vou contar uma história de um jogo inesquecível da Superliga. Não consigo lembrar o ano, mas foi uma final entre Rio de Janeiro e Osasco, onde a gente estava perdendo de 2 a 0. E a gente olhava uma na cara da outra e não entendia o porquê, se a gente havia treinado tão bem, e a equipe estava tão unida no propósito de ser campeão. Mas a gente conseguiu reverter esse jogo de 3 a 2 e foi inesquecível pela emoção, pelo fato também da Fofão estar machucada, não conseguir treinar os últimos jogos de treino, treinamento. E foi inesquecível mesmo, foi muito marcante na vida, porque a gente estava jogando praticamente com um time de seleção montado à base de seleção brasileira, e a gente conseguiu reverter de 3 a 2. Foi a Amanda, ela chegou, uniu todo o time e falou, ninguém treinou mais do que a gente, ninguém quer mais isso do que a gente, então vamos voltar lá dentro de quadra e vamos fazer o que a gente sabe e vamos conquistar esse título. Pessoal, esse foi o meu jogo inesquecível, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma